E trazendo de Paraná para Porto Velho, o Porto Velho Esporte Clube reuniu a imprensa durante uma coletiva e anunciou novos projetos para o ano de 2024. Um deles é o programa Sócio Torcedor. Confira. O Porto Velho Esporte Clube realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre os preparativos dos próximos jogos, da equipe e também dos novos projetos do clube para 2024. O Porto Velho passa por uma maratona. Três jogos em sete dias e em competições diferentes. A primeira teve sucesso na vitória sobre o Remo e a classificação na Copa do Brasil. Perdeu na estreia do Campeonato Rondoniense e agora tem outro desafio, vencer o Anápolis de Goiás pela Copa Verde, uma grande maratona. Mas que o time promete dar o melhor dessas competições. E o projeto é audacioso para 2024 estar na Série C e contratar cinco jogadores para poder ter êxito. Tem cinco anos apenas o clube já está podendo conquistar e está vivenciando isso tudo. Então, isso é fruto de muito trabalho também. Então, assim, é continuar colocando Deus na frente de todas as nossas coisas que, se Deus quiser, no decorrer do ano, tem muita coisa ainda, muitas vitórias que a gente possa alcançar. Para subir para a Série C, o time precisa de investimentos. E o Porto Velho lança nos próximos dias o projeto Sócio Torcedor, com planos acessíveis para todas as classes. O projeto ainda visa atender as pessoas em vulnerabilidade social. As escolas da capital também poderão ser beneficiadas. O projeto Sócio Torcedor é essencial para montar uma base mais forte para o clube. E assim, contratar, por exemplo, cinco jogadores mais experientes e brigar pela vaga que dará acesso à Série C do Brasileirão. Os projetos, é claro, incluem vencer o Campeonato Rondoniense deste ano. Na próxima partida, a locomotiva vai enfrentar o União Cacoalense, no estádio Aloysio Ferreira. Parabéns, parabéns a toda a equipe do Porto Velho, todas as equipes fazem parte dessa competição. E a gente percebe o nível de organização que todos possuem e seriedade no que se refere à competição. É assim que começa um bom trabalho. E, lógico, parabéns à Federação de Futebol, trazendo mais essa novidade de entretenimento que se refere ao esporte, ao desporto para o estado de Rondônia.